Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Comigo está tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também estejam Bom, fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, sem postar Sabe como é né gente? A gente pensa em parar, dar uma descrençada, a gente fica meio descrente Mas resolvi voltar novamente, estar postando uns vídeos aí, quero estar postando uns vídeos bem legais para vocês Além de receitinhas, dicas e mostrando os lugares bonitos que tem aqui em Goiânia Porque tem muito lugar bonito, porque às vezes a gente mora aqui e a gente esquece de lugar bom Que você pode estar vindo com a família, passear, essas coisas né? E aí tem um outro vídeo aí no meu canal, que foi que eu postei um vídeo aqui do zoológico de Goiânia Mas foi do lado de fora, e hoje eu vou estar mostrando para vocês o lado de dentro Vou estar filmando, mostrando para vocês, tá bom? E quero estar agradecendo por vocês, deixando o like, comentando, brigadão viu gente? E aproveitando também, quem for novo ou nova no canal já, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho, compartilhe se puder E muito obrigada por tudo E se vocês gostarem do vídeo, bora para o vídeo? E se vocês gostarem do vídeo, bora para o vídeo, bora para o vídeo, tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí